Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, hoje vou estar apresentando aqui para vocês esta pistola de pintura Eu já tenho ela há algum tempo e já fiz alguns serviços aqui na Marcenaria Onde tem vídeo aqui onde eu mostro ela nesses serviços Mas nunca fiz uma apresentação dela para vocês, ok? Então o que vai ser feito aqui? Eu vou fazer uma pequena apresentação desse equipamento Eu não vou estar mostrando todo o detalhe ou falando da anatomia desse equipamento Mas sim, eu vou estar mostrando aqui partes É importante que a gente, na hora de pintar, a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então quando eu já tenho uma certa prática com essa pistola Então eu vou estar mostrando isso na prática para vocês Agora eu vou estar trazendo a câmera aqui, próximo dela E vou mostrar alguns pontos que a gente usa na hora de fazer uma pintura com pistola Bom gente, a pistola está aqui na palma da minha mão Eu vou estar mostrando as partes mais importantes na hora de pintar com uma pistola dessa de pintura Então eu vou começar logo por aqui Eu tenho esse botãozinho aqui, que é ele que vai fazer a função de controlar o leque De abrir o leque e fechar o leque, ok? Esse botão Esse de trás aqui é um botãozinho que vai controlar o fluido da solução que está sendo usado lá na caneca No caso a tinta ou verniz ou um outro produto parecido com esses Aqui embaixo eu tenho um outro que controla a função A função dele é controlar a passagem de ar que passa por aqui, que é o ar que vem lá do compressor O modelo dessa pistola é a Eco 21 da marca Aplex e é fabricada aqui no Brasil Aqui é o gatilho, na hora que você vai começar a pintar, você puxa ela aqui e para a tinta sair Aqui eu tenho essa capa aqui, que aqui dentro está essa outra aqui Que aqui mostra gravada a referência de 1.3 Que é a referência do bico ou da agulha que passa por aqui por dentro também Está logo aqui, está vendo? Está logo aqui Então é isso aí Essa capinha aqui, ela me dá um controle Então se eu colocar, por exemplo, essa capinha aqui nessa posição aqui Não sei se está dando aí para vocês verem Se eu colocar nessa posição aqui, eu tenho um leque na vertical E se eu fizer nessa posição aqui, eu tenho um leque na horizontal Então é uma pistola que eu já utilizei aqui nos vídeos que eu coloco aqui no canal Uso muito ela para fazer pintura com verniz Está aqui, estou mostrando para vocês, sem muita complexidade Mostrando de uma forma bem básica Mas estou mostrando aqui que a gente pode usar ela na macinaria Ou em peças artesanais de grande porte, tá bom? Então geralmente é uma pistola que foi projetada para ser usada com 40 libras Geralmente aqui eu uso uns 25, 30, dependendo do serviço que eu venho fazer com ela E agora eu vou estar mostrando para vocês o caneco, o copo que vem com ela Que é esse aqui Esse aqui de 500 ml, tem um graduado aqui Vai subindo e vai mostrando aqui 100, 200, 300, 400 e 500 ml, tá bom? É um copo grande, cabe muita tinta, suficiente para trabalhar com peças grandes A tampa está até meio encardida, não é que é sujeira, está encardida Que com muito uso, as paredes desse caneco vai ficando impregnado com a pintura que você usa Só um detalhe aqui, que já ia me passando despercebido Só um detalhezinho aqui Que esse tipo de pistola foi projetada para pinturas à base d'água, ok? Então não foi para pintura à base sintética Então aqui eu já utilizei ela para pintura à base d'água e pintura sintética Então o segredo aqui funcionou, não deu problema até agora O segredo aqui é sempre que terminar a pintura, limpar ela bastante com tini Principalmente as partes internas desse equipamento, tá bom? Agora eu vou estar mostrando na prática como é que ela funciona Bom pessoal, chegado o momento da prática Eu estou aqui com uma peça que eu vou estar usando, uma peça de madeira Que eu vou estar usando para esse exercício Estou aqui com a pistola, ela está calibrada aqui para 25 libras, ok? Estou usando aqui 200 ml de verniz É o que a gente vai estar usando aqui para esse exercício, ok? Então o que acontece? Se vocês quiserem mais detalhes sobre o uso dessa pistola Vocês pesquisem em outros canais aqui no Youtube E vocês vão ver lá, colegas da área da pintura automotiva Explicando com mais detalhes sobre pistola automotiva Aqui eu estou só mostrando para vocês a adequação que eu tive com essa pistola, ok? Ela me atende muito bem para esse tipo de trabalho que eu faço Só ressaltando mais uma vez que é uma pistola para uso de pintura com água Não sintética, mas a gente não tem muitas vezes um dinheiro livre para comprar uma pistola de boa qualidade É adequado para cada tipo de trabalho, tá bom? Então como eu não tenho, eu tenho que dar... Como é que eu posso dizer? Eu tenho que ser criativo na hora de fazer meus trabalhos, tá bom? Então eu vou trazer aqui a câmera próximo dessa peça para vocês verem em close Na hora que eu passar aqui com o leque Eu vou deixar o leque aqui fechado um pouco Mais ou menos isso aqui E depois eu vou abrir mais esse leque para vocês perceberem a diferença entre um leque e outro Tá bom? Bom gente, agora eu vou começar daqui para lá e volto, ok? Só uma observaçãozinha Quando você for começar a entrar com a pistola na peça É bom que você aperte antes o gatilho aqui, ó Já começa a apertar aqui, ó Ok? Apertou aqui, antes de chegar na peça, na entrada Aperte e venha com ela Aperte aqui o gatilho, eu falo Você aperta aqui assim, ó E já começa a entrar, vai até o final Solta Depois aperta de novo e vem voltando, ok? Não entre apertando aqui o gatilho na peça não Porque vai dar problema Então vamos lá Essa primeira parte eu estou com o leque um pouco fechado Vou começar aqui E depois no meio aqui eu abro mais o leque E a gente acompanha essa parte de baixo Tá bom? Então acompanha aí Aproximadamente eu vou estar distanciando aqui entre 10, 15 centímetros, ok? Vou agora iniciar essa parte aqui de baixo Se vocês observarem aí no vídeo, eu não sei se está dando para ver Eu estou entrando já com a pistola engatilhada aqui, ó Eu não entro com ela, como eu falei antes Aqui em cima da peça, tá bom? E só um detalhe Quando você entrar, você mantém o sincronismo Indo e voltando Porque se você vai devagarzinho Ela vai começar a encharcar aqui A tinta Beleza? Bom gente, eu dei uma pausa no vídeo porque o compressor disparou Virei aqui a talba para mostrar essa partezinha aqui para finalizar o vídeo Dessa vez eu vou pegar em direto aqui Aquela vez eu mostrei a pintura aqui em cima Feito com o leque em abertura X E aqui embaixo em abertura Y Ok? Então agora eu mantive a abertura Y Que é o leque mais aberto E vou agora indo e voltando sem parar, tá bom? Então vocês acompanhem aí esse exercício Vamos lá? Só um detalhe pessoal Nesse momento que eu aplico o verniz na posição horizontal Eu poderia aplicar também na posição vertical Tipo uma camada cruzada, ok? Outro detalhe é que eu usei a abertura do leque entre mínima e média Não cheguei a usar o máximo dela Bom pessoal, agora eu peguei aqui a câmera, tirei o tripé Para vocês acompanharem aqui de perto A uniformidade da camada do verniz sobre a madeira aqui Tá vendo? Passando aqui em detalhes para vocês acompanharem aqui a passagem Você vê que está uniforme a camada aqui de verniz Vou até me aproximar mais um pouco aqui Deixa eu fazer só um foco Tá vendo? Como fica a peça bem acabada Pintada a pistola Tá vendo aí? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno exercício Na prática, né? Que eu apresentei aqui para vocês Lembrando que eu não sou profissional nessa área de pintura automotiva Eu aqui mostrei o básico O básico que eu uso nos meus trabalhos de macenaria e também de artesanato Tá bom? Então é uma pistola que me atende muito bem nas atividades que eu faço Também pesquisei antes como usar uma pistola dessa Exercitei colocando tinta Exercitei em papelão, em madeira, resto de madeira A gente tem que estar se exercitando Até porque quando a gente receber uma encomenda de um cliente A gente ter já o exercício para poder aplicar Num trabalho que a gente venha fazer Seja com madeira, com chapa, galvonizada E dentre outros materiais Tá bom? Então eu peço aí que você deixe seu like Comente aqui no canal Se está chegando agora Se inscreva no canal Conheça os outros conteúdos que aqui estão Compartilhe também esse vídeo com outros colegas Que também é da área de macenaria ou do artesanato Enfim, é isso aí Um forte abraço a todos E nos vemos nos próximos conteúdos